Oi! O que é? Brinca comigo! Ah, tá, tá! Legal! Vamos brincar de... Onde está o papai? Onde está o papai? De jogo bobo! Já me achou? Achei! E tem um buraco na cadeira! É claro que tem um buraco! Essa é a função dela! Ah, agora, faz! Não quero fazer! Ah, anda! O vaso é amigo! Não! E a melhor maneira de se tratar um novo amigo é se sentando nele e dando um grande presente a ele! Ai, que porcaria! Olha quem chegou! Não é a mamãe! E o que você está fazendo? Nada! Você vai fazer cocô, não vai? Também! Ele está fazendo? Sem dúvida! Você está fazendo ou não? Não estou mais! Tenho certeza que sabe o que está fazendo! Não faço ideia! Não se preocupe, garoto! Você está em ótimas mãos! Viu? Seu pai e seu tio Roy têm tudo sob controle! É! Ai, cuidado embaixo! Cuidado! Anda, vamos abrir isso! Ai, não! Tudo bem, tudo bem! Nós, nós, nós vamos superar isso! Vamos, vamos respirar pela boca e pensar em Margarida! Não, não! Não, não! Roy! Não me deixe aqui sozinho com isso! Ah! Não, aponta essa coisa para mim! Ai! Acertei! Quer parar? Estou tentando estudar! Se me permite dar uma sugestão de um programa, vai ter um jogo de futebol daqui a pouco! Quero ver a pequena menina do fundo do mar! Mas, querido, já vimos essa fita mais de cem vezes! Quero ver a pequena menina do fundo do mar! Quero ver a pequena menina do fundo do mar! Minha bola! Não, preciso dela para... Minha bola! Estou tentando explicar que... Minha bola! Quero! Não sei o que eu estava pensando! Sua bola! Não quero!